De um lado, com um metro e oitenta de altura, ele, literalmente o peso pesado do horror brasileiro, Nifrido! E do outro lado, com um metro e setenta e nove, agora com uns quilinhos a mais, o senhor dos livros raros, Evesel! Free for all, super, smash, brother! Press start to play? E aí pessoal, estamos aqui na minha estante, lembrando que está rolando a Black November da Evolukit, use o nosso cupom desconto GEMIO5, use outros descontos ali da loja, tu pode acumular até 25% de desconto, tá? Mais informações aqui na descrição, então hoje, batalha de estantes, vou mostrar aqui um pouco da minha estante, né? E tal, mesa aqui da Evolukit, e aí depois vocês comentam quem ganhou essa batalha, eu ou o meu irmão Nifrido, que está aí, que eu amo! Oi gente, será que eu vou ganhar de novo essa batalha? De novo? Sim! Mas eu ganhei antiga? Não, antiga foi eu que ganhei! Então vamos lá, aqui está a minha estante da Evolukit! Bonitona essa estante, né? É toda preta, né? Essa versão... A linha Ivesel, né? A linha Ivesel, a gente gosta de chamar, aí tem a mesa, aqui ó, isso aqui é uma mesa, tá gente? Devolukit! Mesinha do PC, né? Meu computador e tal, e aí já tem essa parte que tem meio que uma biblioteca, né? Uma estante, aqui no nosso lado, aí a gente deixa tudo junto. Então vamos começar por aqui, embaixo, ficam meus quadrinhos, né? Eu sempre deixei assim, um pouquinho desorganizado aí, pessoal, né? Essas coisas não organizei para o vídeo também. É, não, eu também não. Todo orgânico, né? Não, está tudo orgânico, galera, tudo orgânico. Então aqui tem uma parte da Rowling, né? Dedicada a J.K. Rowling, com Harry Potter, os livros aí do Albert Galbraith também, entre meus mangás, e aqui tem os livros perdidos, incluindo o livro do meu irmão aqui, aqui o mangá do Yu-Gi-Oh, e aqui... Completinho, tá, esse Yu-Gi-Oh, né? E aqui o do Yu-Yu Hakusho. Então, olha só o que temos aqui, a garrafinha da Black November Evil Kit. Espera aí, galera, bebam água? Não, se esqueçam aí da Black November, tá, pessoal? Aqui tem os livros diversos, aqui também, mas aqui tem ainda alguma coisa de mistério, né, que o Sherlock Holmes e tal. Daqui é só livro de mistério, Agatha Christie, enfim... Desventuras, só perguntas erradas... Aí aqui é Asimov, né? Eu deixei isso aqui, que é da trinca de ficção científica, eu vou botar aqui por cima. Aqui é só Asimov, inclusive tem esse busto, ó, do Asimov. Que show, né? Bonitão esse busto. E aqui mais algumas coisas do Asimov. Daqui eu botei algumas coisas diversas também, coisa minha, do meu irmão, enfim... Livro da Rizincor, né? E... Inclusive... Logo vai lançar o Refúgio, né? Exatamente, o livro está... Está aí, entre nós, né? Olha só, aqui é ficção científica, aí tem o box da trinca também. Enfim, outros box, Duna, vários livros aí, começam distopias. E aqui começa a misturar tudo de novo. E aí aqui... Terrorzinho, né? Aula do terror e olha só, chaveirinho da Evolukit. Deixa eu focar aí, ó. Opa, olha que bonito. Muito bonito. Gravadinho aí na madeira, né? A laser. Então, estou deixando aqui. E aqui... E sabe o que é um terror também? Isso é Black November da Evolukit. Vai ser um terror pra eles, né? É. Vão tomar prejuízo da Evolukit, eu estou falando já. Muita gente vai pegar aí, ó. Copom Gêmeo 5. Isso aí, isso aí. Aqui tem mais alguma coisa, tipo, misturada. Várias coisas, tipo, de não ficção, mas tem ficção ruim. E aqui começa a fantasia internacional. Aqui do lado, fantasia nacional. Bastante coisa, né? E aí aqui são só livros de não ficção. Biografia, enfim, livros de não ficção. No geral, livros técnicos, etc. E aqui tudo livro nacional. Essa parte autografados. Todos esses. Todos esses estão autografados. Todos autografados. E aqui mais uma mistura de livros. Algumas sagas, enfim, livros diversos. O Vox, o Márcio Andrade. E lá em cima é a coleção da Penguin. A coleção é bonitona, né? E... Aí tem os livros de sagas aqui. É a tua parte favorita. Minha parte favorita. E... Cara... Aqui é... É o que eu acho que vai ganhar. Aí que vai desempatar, digamos assim, essa... Essa luta, né? Essa batalha dos tantes. Tem muita coisa legal, né, gente? Olha como essa bíblia aqui. Olha só que coisa linda. Uma bíblia de 1750. Olha só. 1750. Toda ilustrada, né? Em alemão gótico. Tradução do Lutero. Ela... Ah, é muito bonita. Toda ilustrada no texto. Ilustrações no texto, né? E também tem ilustrações. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Eu vou gravar ainda um vídeo só dessa bíblia. Mas ela tem ilustrações de páginas inteiras, sabe? Tá difícil de achar. Vamos ver. Aqui tem algumas. Da Arca da Aliança. Ele pega a página inteira, né? Da construção da Arca e tal. Do templo, se não me engano, aqui também. É uma bíblia muito linda, né, gente? E bem rara. É o livro mais raro que eu tenho na minha coleção, inclusive. E aí, falando em Asimov, aqui uma sessãozinha só dele, né? Só dos rarinhos. E raridades do Asimov. Inclusive, esse aqui é autografado por Ilha. Deixa eu mostrar. Isso aqui é maneiro. Onde a Fundação é autografado por Asimov. Top demais. Aí, aqui eu tenho só autografados em Asimov. Tem autógrafo da Rowling. Tenho dois da Rowling, né? Daniel Guilman, Carlina Maria de Jesus, Mário de Andrade. Mário Kitana, Érico Belíssimo. Esse aqui não é do Oswald de Andrade. É da esposa do Oswald de Andrade. Esse aqui. Olha, tá bem legal, né? Uma curiosidade aí. O Jorge Amado, o Drummond. Tem até do Chico Xavier nessa bíblia aqui. E aqui algumas raridades, né? Eu deixei o Mário Tanuki e o Toad aqui também. Deixou o Mário Tanuki e o Toad. Sim. Mas aqui tem bastante coisa rara também. Deixa eu mostrar aqui um exemplo pra vocês. Isso aqui são os sermões do Padre Antônio Vieira. Primeira edição de 1642, ó. Tem dois sermões dele. Olha aqui. Bem raros, né? Coisas bem raras. Tem os do Simões Lopes Neto. Tem o busto dele aqui, ó. Aí aqui, coleção dos livros grandes também. Ah, isso aqui é legal de mostrar, ó. Autógrafo dos mamães assassinos. Ah, isso é show, hein? Uma... Credencial de backstage, ó. Autógrafo do Sim. Isso é bem raro também ter. Autógrafo do Sim. E aí, enfim, bastante coisa aí da Divina Comédia também, né? Eu tenho a primeira edição aqui que saiu da Divina Comédia em língua portuguesa. Essa aqui, que é raríssima também, esse livro. E aqui a minha coleção em si da Divina Comédia, né? Tudo que eu tenho da Divina Comédia. E não do Dante. Da Divina Comédia. O que mais foi do Dante ainda depois? Tem aqui o meu PC, né? Um filme meio desorganizado. É, um chocolatinho, né? Não é toa que tá desse tamanho. E... Autógrafo do Simólico. Show esse autógrafo do Simólico. Então, assim que está a minha estante da Evolukit. Só vou mostrar isso aqui que vão falar. Ah, porque a do Inifrito tem bonequinho, não sei o quê. Cara, mostra meus bonequinhos, pessoal. Meus bonequinhos estão, né? E tem outras estantes aí e tal. Talvez eu não deixe nas estantes da Evolukit. Só deixe o Mário Tanuki lá, né? É, só o Mário Tanuki. Mas... Enfim. Filma a Evolukit ali. Aí eu previsto os livros na Evolukit. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da minha estante. Agora, fiquem com a estante do Inifrito. Oi, gente. Estamos aqui na melhor estante do Brasil. Que é a minha. E aí, você pode adquirir a sua. Na Black November Evolukit. Quanto por cento pode acumular aí de desconto, Vezé? 25% de desconto. 25%. Mostra ali tudo que vai para a Evolukit depois. Tudo isso vai para a nova Evolukit. Porque eu vou pegar uma nova. Deixa eu fazer uma dentro. O cara falou, não. A minha está toda desorganizada. O cara arrumou há pouco. A estantezinha dele toda arrumadinha, pessoal. Não, não. Está tudo arrumadinho. Não só desse lado. Tem óculos aqui. Ah, tá. Um monte de coisa, um monte de coisa. Aham. Aqui, ó. Está muito calor hoje. Oh, está muito calor. Hidratar aqui na minha garrafinha da Black November Evolukit. Porque... Está muito calor mesmo, né? Está uns 30 graus aqui. Bom, gente. O que falar? Vamos começar aqui por cima. A parte do Harry Potter. Olha que legal que ficou. Gente, se tiver um barulhinho de vento aí é por causa do ventilador, tá? Chapéu seletor que fala. Aqui minhas box do Harry Potter. As varinhas originais mesmo, né, Vezé? Ah, eu tenho lá no meu também. O Dumbledore também. É que eu botei, tipo, todas as... Boxes. As boxes. Só tem isso de box. Só tem isso de box. Quer dizer, tem mais algumas aqui, mas é de coleções específicas, né? Sim. Então vamos começar por aqui, então. Aqui, cara, eu botei uns livros mais... Tipo, uma pegada mais de fantasia, de ficção. Ficção. É, ficção, né? E país tínico não é fantasia. Ficção. Que ideia é que temos livros japoneses, né? Só de autores japoneses. E aqui são livros mais de estratégia que eu botei, entendeu? Tipo, de filosofia também. Sim. Então vai ter coisa, Maripúbica, etc. Coisa do Musashi, passei tudo pra cá, né? Hum, entendi. Entendeu? Sim. Então vamos ver pra cá. Ah, mas tu botou todos os teus bonequinhos mesmo aqui. Botei. Aí aqui mais parte de ficção também, os clássicos, né? Botei, incluindo o que o meu irmão me deu de presente, do Oswaldo de Andrade, o Marco Zero, primeira edição. Saiu em abril também. Saiu em abril, sim. Fotografado. E tem o Aventuras do... A Narrativa do Arthur Gawr, num pin, né? Que eu tô aqui pra... Bem raro esse livro tá pra venda. E daí eu deixo o Woody aqui, né? Porque não tem mais onde botar. Aqui temos Antofagica. E daí pra dar o espaço certinho eu botei um do Cossack Nike, né? O David Cooperfield. Falando em Cossack, aqui eu botei tudo, o resto da Cossack. Aí essa parte mais luxuosa, né? É a parte mais luxuosa. É Cossack e o CLC aqui, né? Sim. Aí tudo que eu tenho do CLC e da Cossack, tirando o David Cooperfield que passei pra cá. Aqui, tirando esse, que eu acho que combina com a estética, que é só o terror, né? Só o Darkseid. Só o Darkseid. Vou ter até um The Holder aqui, né? The Dark Lovers. The Dark Lovers, só que até tudo isso aqui é Darkseid. O cara tem um livro que é capa bruxura, mostra aí o Psicose. Um bruxura da Darkseid. Não, não, esse eu passei pra ti, não lembra? Ah, é verdade, tá comigo, tu comprou outro. É, eu peguei a capa dura daí. É, vai, eu não li ainda, tá ali comigo. Ah, tá lendo, muito bom. Aí aqui só o terror. Só o terror. E daí eu deixo aqui, né? O Ivo Mortó, ele vai apresentando, né? Inclusive tem um Galilha autografado pelo Kaib Barker, que é legal isso. Agora vamos pra estética do Rei. Saito Vinkim. Escofim. Ganhei da Suma. Top, né? Eu boto as palhetas aqui dentro. Palhetas de guitarra. Suma. Até aqui é Suma. E daí é que eu botei do outro rei, né? O rei do terror nacional, que sou eu, os meus livros. Eu tenho aqui ainda, que eu vou deixar aqui por uns anos, depois eu vou vender a presteward. E... Mais Stephen King aqui. Daí os outros que são mais rarinhos e clássicos. Mas aí, ali embaixo tem os mais raros, né? Não, aqui é a coleção completa do Mestre dos Dovores da Fantasia. Sim. E daí eu botei junto o Creepshow, o quadrinho. E... O bonequinho do Creepshow. Muito show. Tá segurando o quadrinho do Creepshow. Pô, esse bonequinho é show, hein? Muito show, né? Ah, e aqui Torre Negra, né? Tipo, os quadrinhos da Torre Negra, o Charlie de Chuchu, os oito livros da Torre Negra. Inclusive, essa é uma das botas que eu tenho. E o The Dark Man, um poema aí que o Stephen King escreveu sobre... A Torre Negra. O Homem de Preto, né? Que é um personagem, um antagonista da Torre Negra. E aqui, eu botei... Tem um livro que é meu. Tem o Caligem do Egezel, esse aqui é da minha namorada, que ela botou aqui, que ela tá lendo agora esse livro. Aí, viu? Tá desorganizado agora. É, mas o meu tá jogado, da minha namorada, assim, em cima dos outros livros. Aí, aqui eu botei tudo de capa dura do King, né? Até aqui, então, tipo, tudo isso aqui de espaço ainda, né? Então, daí tem até o quadrinho dele de um conto, que é o ele. E aqui, ah, mas tem um Frankenstein aí jogado. Ah, não, mas é que a introdução, quem escreve, é o seu Enquinha, tá ligado? É verdade. Aí, consegui burlar o sistema. E aqui embaixo, temos os do Tolkien, né? Minha coleção de Tolkien, que eu deixo meu bonequinho aqui também. Show, né? Legal, legal. Vamos ver o Benense aqui, só Desventuras em Série. Ah, Desventuras, hein? Esse aqui, só Desventuras em Série. Essa coleção de Desventuras é muito show, cara. Tu queria ter pra ti, né? Legal, legal mesmo, queria mesmo. Tem que gravar mais um vídeo, cara, mostrando tudo. É que eu tenho que comprar mais um, tá ligado? Eu acho que eu vou comprar os que não vieram pro Brasil. Sim. Pra ter ideia, eu quero pegar também o... Ele tem um sobre a escrita dele agora, ele lançou. Ah, legal. E daí eu vou pegar autografado. E daí aqui, só quadrinhos, né? Aqui é só Superman, tudo que tem a ver com Superman. É o Cavaleiro das Trevas 1 e 2, mas é porque tem a ver com Superman também. Então eu deixo aqui. E aí aqui muito New Gamer, né? Ah, tá aqui New Gamer. Aí esses são os mais... Uma pegada mais metafísica, coisa, né? Os mais sérios, digamos assim, né? E ali no lado. Cara, é que é o que os encapadores que sobraram, né? Exato. Tem o Chabuté, tem o do Clive Barker, as Darksides, tem o do Inferno. Muito do Copa... Inferno é o que eu tenho autografado, né? Tem o Planeta Hulk, o Hulk contra o Mundo, né? Que eu tenho que ler o Hulk contra o Mundo. Não, mas vamos pra outra estante ali pra mostrar pro pessoal? Vamos, vamos. Mostra aí. Aqui, ó. Tem até uma tesoura aqui. A gente está fazendo a gravação aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, o cara, né? Tudo organizadinho aí, conforme vocês estão vendo. Aí ali do lado, ó. Não, isso aqui vai pra outra Volokit. Isso vai pra outra. Tudo pra nova Volokit. E daí por isso que esses quadros aqui, não botei eles na parede ainda. Sim. Porque eu vou ter que tirar aquele que tá lá, do Zelda, inclusive. A nossa placa do... Tudo eu vou ter que tirar pra botar em outro lugar, né? Porque eu tenho todos esses quadros ainda pra arrumar. Por isso que eu vou aproveitar o Black November da Volokit. Exatamente. E vocês aí vão aproveitar? Por exemplo, o M5, hein, galera? Boa, boa. Por o M5. E daí aqui é todo o meu setup, né? Todo o meu setup aqui, né? Ali o autógrafo do King, que é a minha maior inspiração, né? Tem o autógrafo do Stephen King e do Michael Oella. Alguém me imitou nisso, né? Ah, mas o meu é muito mais legal que o teu. Vamos combinar. Eu peguei primeiro o meu. E aí aqui, tu sabe que eu tenho uma coisa que eu gosto muito, né? Ah, o que? É o mangá. Mangá? É. Então aqui só mangá. Tudo do Vagabond, dos antigos, né? Tudo os antigos do Vagabond. Ah, e aqui tudo que saiu do Samurai X. Eu tenho todos que saíram. Rio eu tenho completo. Battle Royale. O Zinuyasha. Tudo que saiu também. Acho que tá pra vir um que eu comprei. Que tá na pré-venda agora. Mais Vagabond, eu acho. Mais Vagabond. Toda que saiu. Islandank completo. Aqueles antigão tu não tem mais. Quais? Do Vagabond? É, da JBC, eu acho. Aqui não, da Conrad? Não. O que veio antes disso. Ah, não. O que eu posicionava quando eu era pequeno. Esses aí eram da Conrad também. Eu troquei pra fazer essa aqui. E daí aqui os bonequinhos da Nintendo, né? Aí aqui só Jiu-Jitsu. E daí eu deixo o Switch aqui, né? Enchou. Aqui Yu Yu Hakusho, Cavaleiro Zodíaco. Ali embaixo Evangelion, muito top essa parte. E aqui embaixo os retro games, né? E também os meus joguinhos de Switch. Eu deixo aqui. Tu vai levar aqui os retro games que estão na minha casa? Vou levar. E aí tem esse bonequinho aqui também do Prince of Persia, que é muito raro isso aqui, cara. Não acho mais pra vender isso aqui. E daí aqui também, ó. Tem muita coisa ali. Aqui tem, tipo, filmar. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Olha só. Olha só. Muita coisa aqui de quadrinho. Muito quadrinho nacional. Aqueles que eu pego. Todo quadrinho, capa mole, eu botei aqui. E daí mais uns mangás, né? E aqui em cima os livros que sobraram, né? Que não coberam na outra estante. Aí eu deixo aqui também. Mas é isso, cara. Que a gente deseja isso. Minha coleçãozinha. Aí. É mais legal que a dele, né, gente? Final round. Fight. E então, pessoal, esse foi o vídeo. Comentem aí qual estante vocês acharam mais legal. Tanto, tipo, no design, assim quanto na organização. Podem falar. Ah, eu gosto mais da organização do Nifrido, mas eu prefiro a toda preta. Tipo, ah, eu prefiro assim como é a do Nifrido, mas a organização do Evezel. E deixe aí nos comentários qual Evolukit tu pretende pegar no futuro ou agora na Black November. Ou aqui tu já tem também, né? Muita gente comprou por nossa causa Evolukit. Então, se tá precisando também, lembrando que se tu quiser ampliar, por exemplo, a tua estante só vem até aqui. Aí tu consegue comprar só, tipo, as madeirinhas separadas, entendeu? Pode usar a Black November pra isso aí. E outra coisa, lembrando que Evolukit é a nossa patrocinadora aí, oficial do canal. E, cara, a gente pretende trazer aqui, julgando as estantes de vocês, mas só com Evolukit. Exatamente. Só com Evolukit. Exatamente. É isso. Então, já vão preparando aí as estantes de vocês, dar aquela limpadinha, tirar as fotos já, pra quando a gente pedir, vocês já mandarem e a gente poder julgar. E o nosso julgamento, pessoal, tem gente que fica até magoada. Já teve. Já teve. Então, prepare isso. Tá certo? Então, é isso. Usem o cupom G1005, aproveitem a Black November. E é isso, pessoal. Forte abraço e até mais!